Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje em Washington, nos Estados Unidos, que é possível privatizar a Eletrobras até 2018. A nossa correspondente, Paola de Hort, tem os detalhes para a gente. Olá, Paola, boa noite para você. Boa noite para você, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou que essa privatização da Eletrobras, ela pode ser tão importante quanto a privatização das telecomunicações. E como você disse, ela pode acontecer até o ano que vem. Em uma conversa com jornalistas, o ministro da Fazenda também falou sobre o projeto para uma modificação na lei de recuperação judicial das empresas que estão em dificuldade financeira. Ele disse que esse projeto já está praticamente pronto, já passou pelas áreas técnicas da Fazenda, está agora na Casa Civil e pode ser enviado ao Congresso nas próximas semanas, quem sabe até na semana que vem, disse o ministro. Vamos ouvir um trecho da fala dele. Um projeto está praticamente pronto, feito nas áreas técnicas e já finalizado no ministro da Fazenda. Ele foi entregue lá à Casa Civil para análise formal e correta que tem que ser feita, etc., do departamento jurídico, etc., analisando tudo aquilo para enviar ao Congresso logo que possível. Eu acredito que deve ser nas próximas semanas, talvez até, quem sabe, na próxima semana. Mas isso eu vou me inteirar quando eu chegar no Brasil. Mas o projeto está praticamente pronto e é um projeto muito bem fundamentado, muito bem estruturado, feito com a participação de um grande número de pessoas de diversos setores. Eu acredito que é um excelente projeto. Olha, essa afirmação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ela foi feita durante uma conferência promovida pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. E quem participou também dessa conferência foi o presidente do Banco Central, Willian Goldfein. O presidente do Banco Central falou sobre a estabilidade econômica do Brasil. Ele falou que já há uma avaliação por parte dos analistas de que o Brasil entrou agora em uma fase de maior estabilidade, com juros mais baixos e inslação mais baixa. Ele falou também sobre a taxa de juros estrutural do país, que, segundo ele, pode agora começar a baixar ao longo dos próximos anos. Ele mencionou também a importância da aprovação das reformas para que essa taxa de juros estrutural do Brasil baixe ao longo dos próximos anos. Como eu disse, ele também falou que a expectativa é que agora, no final do ano, o Brasil já cresça em torno de 2% a 3%, chegando então próximo daquele número para 2018, que é de um crescimento acima de 2%. Volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paola. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. E o comércio está em recuperação. Relatório divulgado pelo IBGE mostra que as vendas do varejo cresceram 3,6% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados mostram estabilidade do setor, efeitos positivos da recuperação da economia. Daniel trabalha no setor de imóveis há 12 anos e conta que 2016 foi bastante difícil para o comércio. Mas o crescimento nas vendas da loja onde ele trabalha já foi sentido logo em janeiro. E desde então, todos os meses, ele tem registrado um faturamento maior. A gente está vendendo bem mais do que o ano anterior. O shopping está mais movimentado, a loja está tendo mais movimentos, está tendo mais clientes na loja. No final, agora a estabilidade está melhor. E o consumidor realmente está sentindo mais confiança para estar comprando. E foi o setor de imóveis e eletrodomésticos, como na loja que o Daniel trabalha, que mais cresceu no mês de agosto. Quase 2% se comparado ao mês anterior. Os dados são da pesquisa mensal de comércio do IBGE. Esse é o quarto mês consecutivo de alta. Se comparado ao mesmo período do ano passado, o crescimento já passa dos 16%. As vendas no varejo cresceram 3,6% em agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado. Seis das oito atividades pesquisadas registraram taxas positivas. Além do setor de imóveis, são destaques para o resultado global a alta de quase 2% no setor de hipermercado, supermercado, produtos alimentícios, bebidas e fumo. E o crescimento de 9% no segmento de tecidos, vestuário e calçados. Já o comércio varejista ampliado, que inclui atividades relacionadas a automóveis e construção civil, avançou 7,6% na comparação com agosto de 2016. Destaque para o aumento de quase 14% nas vendas de veículos, motos, partes e peças. E o crescimento que passa dos 12% no setor de materiais de construção. Para o IBGE, 2017 tem sido um ano bem melhor do que 2016 para o varejo. O dinheiro injetado na economia com a liberação das contas inativas do FGTS e o pagamento do PIS para a ZEP explicam a melhora. Outras medidas tomadas pelo governo, como a diminuição dos juros e da inflação, também estimularam o consumo. Na medida que você tem uma renda, uma disponibilidade maior de renda, mesmo que ela não tenha sido observada para cumpra de bens, ela provavelmente foi utilizada para organizar o orçamento das famílias. E esse fator de organização do orçamento das famílias é um fator positivo na medida que você tem uma disponibilidade maior de consumo quando você organiza o seu orçamento. E apesar do recuo de 0,5% nas vendas do varejo entre julho e agosto, o setor segue estável e acumulando resultados positivos no ano. O quadro macroeconômico em agosto de 2017 mostra tanto você observando a inflação, uma menor redução, em 12 meses é o menor resultado da série, a taxa de juros das famílias, embora bastante elevada, mostra a redução ao longo dos 17, e a manutenção da massa de rendimentos, isso são fatores que conseguem segurar o varejo no mês de agosto. Você já ouviu falar em compostagem? É um processo de decomposição biológica que transforma restos de lixo orgânico em adubo. A técnica é utilizada em todo o mundo para devolver aos resíduos orgânicos o papel natural de fertilizar o solo. Para regular esse processo no país, o Conselho Nacional do Meio Ambiente publicou a resolução que cria critérios para garantir a segurança ao processo da compostagem. Toneladas de lixos que estavam prontos para ir para o aterro sanitário vêm para esta usina de compostagem em Ceilândia, no Distrito Federal. E muita coisa é reaproveitada. Entre 7 e 10% do que chega nestes caminhões são produtos recicláveis. E a seleção é feita por cerca de 200 catadores, que se revezam em três turnos. Dona Maria da Conceição trabalha aqui há 15 anos e sabe bem a importância que o seu serviço tem para o meio ambiente. Nós estamos tirando da rua o lixo, porque daqui vai ali para o rejeito, aí vai para o aterro, né? Muito melhor. A usina funciona há mais de 30 anos e processa todos os dias cerca de 600 toneladas de lixo. O que sobra depois da seleção de recicláveis é triturado e vira compostagem. Este tipo de adubo. De todo o lixo que chega, somente 30% é transformado em compostagem. O restante não tem como ser aproveitado e é mandado para o aterro. Estas leiras de composto orgânico ficam aqui por 90 dias para o processo chamado de maturação. Depois desse tempo, o material é peneirado novamente para a retirada de objetos sólidos. Aí já está pronto para ser usado na agricultura. O produto é doado para agricultores da região. Cada um pode receber até 90 toneladas por safra. Aqui nós conseguimos diminuir a quantidade de lixo enviados para o lixão ou para o aterro sanitário de Brasília, de forma a maximizar o tempo de vida do aterro e também fornecer uma reciclagem dessa matéria orgânica. No Brasil, a reciclagem da parte orgânica do lixo é inferior a 2%. E agora o governo quer estimular esse tipo de atividade. Para isso, o Conselho Nacional do Meio Ambiente publicou uma resolução que estabelece critérios para o controle ambiental do processo de compostagem. Isso porque, devido ao risco de contaminação, nem todo o lixo pode ser transformado em adubo orgânico. Uma das coisas que essa norma institui, que antes não tinha, é a obrigatoriedade de controlar a temperatura e de se atingir um tempo, um período de temperatura alta, mínimo, para higienizar o composto, eliminar riscos à saúde, eliminar patógenos que possam estar presentes nos resíduos e se produzir um composto de qualidade para uso seguro. E para quem já está no ramo da compostagem, a resolução traz mais garantias de que o produto não tem nenhum risco para a população. Essa resolução é muito importante porque ela vai regular, em âmbito federal, os critérios da compostagem. Então, ela vai instituir parâmetros mínimos, parâmetros máximos de contaminantes a existirem no composto orgânico, trazendo segurança de uso do agricultor e do consumidor que vai consumir esse produto. É isso. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.